É fim de semana, tá suave a quebra, hoje tem bailão, hoje tem bailão, e o clima tá bom E na garupa, aquela morena, onde nóis chega a roubar cena, de juju sem quebra, e de miso não Corrente de ouro, e a estátua riscada, relógio onde está, e aonde nóis passa, chama a atenção Lembro dos tempos de escola, que várias nem davam bola, e agora que eu tô de meia outra Ela quer dar um pião, mas agora senta e chora, porque o mundo deu voto, e quando eu passo, depois de morrer do coração Se tá sol é duas rodas, de jet com a gatona, se tá chovendo, é quatro portas e um verdinho do bom Se tá sol é duas rodas, de jet com a gatona, se tá chovendo, é quatro portas e um verdinho do bom É fim de semana, suave na quebra, hoje tem bailão, hoje tem bailão, e o clima tá bom E na garupa, aquela morena, onde nóis chega a roubar cena, de juju sem quebra, e de miso não DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas É fim de semana, tá suave a quebra, hoje tem bailão, hoje tem bailão, e o clima tá bom E na garupa, aquela morena, onde nóis chega a roubar cena, de juju sem quebra, e de miso não Corrente de ouro, está tudo riscado, relógio onde está, e aonde nóis passa, chama a atenção Lembro dos tempos de escola, que várias nem davam bola, e agora que eu tô de meia outra Ela quer dar o pião, mas agora senta e chora, porque o mundo deu volta, e quando eu passo, depois morre do coração Se tá sol é duas rodas, de jet com a gatona, se tá chovendo, é quatro portas e um verdinho do bom É fim de semana, suave na quebra, hoje tem bailão, hoje tem bailão, e o clima tá bom E na garupa, aquela morena, onde nóis chega a roubar cena, de juju sem quebra, e de miso não É fim de semana, suave na quebra, hoje tem bailão, hoje tem bailão, e o clima tá bom E na garupa, aquela morena, onde nóis chega a roubar cena, de juju sem quebra, e de miso não E na garupa, aqui tem bailão, hoje tem bailão, hoje tem bailão, hoje tem bailão, hoje